A loja maçônica Luz e Humanidade, ao completar 100 anos, homenageou o maçom e o vice-prefeito eleito, que é o Maurício Cunha. Bom, Maurício, como você recebeu essa homenagem? Foi uma alegria, uma satisfação em poder estar recebendo esse prêmio, essa homenagem. Homenagem essa que foi dedicada a toda a minha família, dedicada a todos aqueles que, ao meu pai, à minha mãe, que nos deram a oportunidade de a gente trabalhar na maçonaria. Eu creio que isso veio ainda mais motivar a gente a trabalhar ainda mais para a comunidade, porque é o nosso espírito. Desde, de novo, nós já temos esse trabalho feito na cidade de patrocínio e agora nós recebemos essa homenagem com muita alegria, com muita satisfação. E creio que a gente vai ter mais motivação ainda para continuar esse trabalho, principalmente agora também na prefeitura, que acho que é o momento oportuno e o local oportuno para que a gente possa aumentar e intensificar esse trabalho social na cidade de patrocínio.